E aí galera motorzinho voltando para o cofre em ó motorzinho voltando para o cofre vai lá você eu vou colocando o bichão aí ó no jeito e aí e aí e aí Aqui está, aqui não está esquecendo nada, não tinha nada, não viagem e tal, ali o rolamento, ali o clube aqui está bem encaixadinho, né? Só colocar o bichão no lugar, tá aí então galera, finalizando a montagem do motor, ajustando algumas coisinhas só para ligar o bichão de novo, hein? Bichão já já vai ficar atinindo de novo, hein galera, montando aí, está 90% já montado, só faltam alguns ajustes aí para ligar o bichão de novo. Estamos aqui com o Joãozinho, dá um toque aí, filho do mecânico, Lourinho lá, vai aparecer no YouTube, olha os caras, estão famosos aí, mecânica do Xandão, aqui onde eu moro aí, beleza? E é isso aí galera, vamos que vamos aí que já já o bichão vai ligar, valeu!